Com os resultados das eleições municipais na maioria das cidades do Brasil, já é possível traçar quais foram os partidos que se deram bem e os que se deram mal nas eleições de 2020. Entenda com a gente como foi o desempenho dos principais partidos do país em um minuto. O resultado das eleições municipais que aconteceram no dia 15 de novembro mostra que partidos tradicionais como PT, PSDB e MDB encolheram sua presença no comando de cidades pelo país. Na contramão, o DEM, o PP, o PSD e o Republicanos foram as siglas que mais cresceram em números de prefeitos eleitos. O balanço aponta que, embora o MDB continue sendo partido com mais prefeituras, houve uma queda. Foi de 1.046 a 774 municípios. O PSDB caiu de 804 para 512. Já o PT segue na queda à vista das últimas eleições municipais. Em 2012, eram 638 prefeituras, indo para 256 em 2016. agora são 179. Quem mais cresceu foi o DEM, que saltou de 271 para 459 prefeituras. Outro destaque é para o PP, que conquistou mais 183 municípios, chegando a 682. Nas 95 cidades em que pode acontecer segundo turno, PSDB e MDB se deram melhor, elegendo mais no primeiro turno e colocando mais candidatos no segundo turno. Na sequência, aparece o PT, com 15 candidatos no segundo turno, mas não tendo nenhum candidato eleito nas grandes cidades ainda no primeiro turno. Ao considerar as capitais dos estados, o DEM conquistou três vitórias, em Curitiba, Salvador e Florianópolis. O PSDB venceu em Natal e Palmas, sendo Palmas a única capital em que não há um mínimo de eleitores para o segundo turno. Por fim, o PSDB conquistou Belo Horizonte e Campo Grande. Quer saber mais sobre as eleições municipais de 2020? Então siga acompanhando a cobertura completa aqui na Gazeta do Povo. Até mais! Legenda Adriana Zanotto